Eita, rolou no meio, trabalhou o Bíner, bateu e o gol! Vai procurar encontrar Zé Teodoro pela direita, mete-se bem o lateral, olha o perigo, cruzou no meio o Bíner, e o gol! Gol do São Paulo Bíner! Eita, rolou no meio, trabalhou o Bíner, bateu e o gol! Eita, rolou no meio, trabalhou o Bíner, bateu e o gol! Eita, rolou no meio, trabalhou o Bíner, bateu e o gol! Legenda Adriana Zanotto